O Google Meet tem uns segredinhos, ó. Você tem que vir aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que quase ninguém se atenta, mas é muito importante. Inclusive, eu mostrei isso ontem também. Vamos lá, ó. Vou abrir um Google Meet aqui. Deixa eu só mudar minha conta. Vou abrir o Meet aqui, tá? Você pode dar uma iniciar reunião. Na hora que você for... Pra entrar, você vai cair numa tela assim, né? Quando você cair nessa telinha aqui, tá? Tá cair nessa telinha aqui, o que você vai fazer? Aqui embaixo, ó, ele tem esses três pontinhos. Esses três pontinhos você clicou uma vez, você vem aqui em configurações, né? Engrenagenzinha. E ele vai abrir essa telinha aqui. Aí aqui você pode selecionar tanto o seu microfone, qual o dispositivo que vai capturar a sua voz, e o alto-falante, que é pra você escutar, né? Que é a saída, né? Então você pode escolher um desses dois. Eu escolho um dos dois. Você clica lá. Eu tenho vários microfones aqui conectados. Na verdade, são vários, né? É como a câmera, ela tem um microfone embutido, a câmera que tá aqui, né? Ele tem... tem a que tá mostrando aqui. Então eu tenho aqui, é... Microfone, ó, tá vendo? Webcam, tá? Depois eu tenho o meu headset, que tá aqui também conectado do lado, que é o que eu uso pra colar com vocês, e fazer edição dos vídeos, e ouvir uma música, né? Importante. E o meu microfone mesmo, que é o meu microfone externo, que é esse cara aqui, ó. Bonitamente, até bati nele aqui, fez um barulhão aí pra vocês. Tá, desculpa. Aqui tá aqui. Fica bem aqui nessa posição. Também tá aqui. Aí eu posso escolher qual que é o microfone. Eu quero mixagem estéreo, lá, 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 lá. Que é esse aqui. Não, é o grupo de microfones. Esse aqui é o meu grupo de microfones. Esse cara aqui. Ele tá vendo? O que eu tô falando, ele tá pegando o áudio aqui. Ah, eu quero escutar o pessoal. Você vai escolher aqui qual que é o dispositivo que vai jogar a sua voz. E é isso. Bem interessante. Agora um plus pra vocês. Aqui, ó. Vídeo. É bem interessante. Depende muito da sua internet também, tá, gente? Se você tiver uma internet aí de uns 10 MB pra cima, já vale a pena você fazer isso, tá? Se tiverem muitas pessoas na reunião, aí você não faz isso. Se tiver até umas 10, 15 pessoas, aí você pode colocar mais. Você pode deixar assim. Agora se tiver mais que isso, aí você não faça isso. Porque vai ficar complicado pra você. Tá? Então eu tenho aqui resolução de saída e resolução de entrada. Aqui você vai colocar em 720p e aqui também em 720p. O que isso vai fazer? Vai melhorar a saída da sua câmera, a qualidade do seu vídeo pra quem tá te assistindo. Então o pessoal vai conseguir ver mais aí as suas espinhas, seus cravos, essas coisas aqui, né? Se você não quer, aí você vai ter que deixar em 320p mesmo. Agora, e a resolução de entrada? Se alguém tiver mandando com a qualidade melhor, aí a resolução de entrada vai ficar bem mais interessante pra você. Outra coisa que eu acho importante, por exemplo, se você tá assistindo a transmissão com tela de alguma coisa, você deixa em 720p também aqui de entrada, porque é importante, tá? Pra você conseguir acompanhar de uma forma melhor aí o que o pessoal tá transmitindo pra você e mostrando e tal, tá bom?